Bom, a gente precisa tomar conta de uma opção de coisa, inclusive cuidado com a nossa Smart TV, ou seja, a TV que tem entrada para a internet, ok? Nós estamos aqui com a nossa convidada para conversar conosco, que é Amanda Ortelhado, especialista em tecnologia da ASOX Tecnologia, que é o nome da empresa. Amanda, muito obrigado por atender aqui o Jornal da Record News. Imagina, boa noite, Heródoto, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Amanda, qual é o cuidado que eu tenho que ter com a minha Smart TV na sala da minha casa? Olha, hoje as Smart vêm com aplicativos, né? Vocês precisam... toda a configuração que a gente faz hoje com o e-mail, senha, a gente precisa entender para onde a gente está colocando essa informação. Porque as televisões hoje estão diretamente ligadas à internet, né? E tudo que está ligado à internet hoje a gente consegue monitorar, né? Na verdade, os especialistas conseguem monitorar. Agora, Amanda, as TVs, as Smart TVs, geralmente, elas têm também uma camerazinha e um microfone pequenininho, como tem no computador ou às vezes no laptop? Então, hoje a gente está saindo com algumas versões novas, né? Da Smart, sim. Tem algumas televisões que têm isso. São as novas tecnologias, né? Da Samsung, enfim. E a prevenção hoje é você colocar no seu aplicativo, ou na televisão, ou no seu aparelho, sempre que você for colocar um aplicativo, se cadastrar, você ter atenção naquele alerta que ele te dá. Você permite colocar que a gente tenha acesso à sua câmera, você permite que a gente tenha acesso ao seu microfone, né? Compreendo. Agora, como é que a pessoa se cuida disso? O que eu posso fazer para ter mais segurança, então? Eu vejo a pessoa aqui, dizer que eles colocam, assim, uma fitinha, tapando ali a camerazinha. Isso funciona ou não? É, assim, funciona com a câmera, né? Mas, como você já deu permissão, por exemplo, no seu aplicativo do smartphone ou na TV, que ele acesse o seu microfone, a câmera vai estar ali coberta, mas pelo microfone não, né? O microfone vai estar aberto e a televisão, o smartphone consegue captar tudo o que você está falando. Agora, tendo ela desligada, não tem problema? Olha, acredito eu que não, que não tenha problema, porque todo equipamento que está desligado, ele está offline do mundo, né? Então, a gente, eu não tenho essa preocupação. Compreendo, compreendo. Há casos já relatados de pessoas que tiveram sua privacidade invadida por causa da Smart TV dentro da casa dela? Olha, não, pelas nossas pesquisas, não. A gente está vendo muita informação na internet, né? De alertas com essa nova tecnologia das TVs. Mas não teve nenhum caso relatado por nenhuma empresa ou por nenhuma pessoa física. Perfeitamente. Amanda, muito obrigado pela gentileza. Nada, imagina, é um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Amanda Ortelhata, especialista em tecnologia da empresa Azox Tecnologia.